Olá, no vídeo anterior eu acabei de tratar sobre o direito fundamental à razoável duração do processo. Como eu mencionei naquele vídeo, isso tem tudo a ver com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. E no vídeo no qual eu tratei sobre a tutela jurisdicional efetiva, eu demonstrei a relação dessa ideia com o problema do acesso à justiça. Eu vou deixar o link para esses dois vídeos aqui na descrição. Agora, nesse vídeo aqui, então, eu vou tratar do assunto do acesso à justiça. Mais especificamente, eu vou falar de um estudo de direito comparado feito por dois autores, um italiano e um canadense, Mauro Capelletti e Bryant Garth. Esse estudo foi um estudo de direito comparado que o Capelletti e o Garth fizeram a respeito do acesso à justiça. Então, eles compararam de forma histórica e em diversos países, como que a questão do acesso à justiça foi sendo tratada. E essa foi uma sugestão do amigo F. Viana 1983. Desculpa aí, amigão, não sei o seu nome, só o seu usuário do YouTube, tá bom? Mas vai aí um abração pra você. E nesse estudo de direito comparado, então, o Capelletti e o Garth identificaram aquilo que eles chamaram de três ondas renovatórias de acesso à justiça. Ou seja, três momentos diferentes, cada um desses momentos com características distintas, mas que foram identificados em diversos países diferentes. Então, como se tivesse vindo uma onda primeiro que passou por vários países. Depois, uma segunda onda que passou por esses países também. E depois, uma terceira onda que passou por esses vários países que eles estudaram. Claro, são situações, não são regras, né? Mas são situações em que eles identificaram coisas que foram acontecendo nesses países e coisas muito semelhantes. Então, nós temos aí as chamadas três ondas renovatórias de acesso à justiça. A primeira onda renovatória foi posicionada na década de 1960. E ela coincide com a preocupação de prestação de assistência jurídica aos pobres. Aqui no Brasil, a lei 1060, que trata da assistência judiciária gratuita, é de 1950. Então, nesse ponto aí, nós estaríamos dez anos adiantados em relação à primeira onda renovatória aí do Capelletti e do Garth. E hoje, esse assunto é especialmente tratado no artigo 5º, inciso 74 da Constituição e também no artigo 134 da Constituição. Esse último que trata sobre a defensoria pública. A segunda onda é localizada na década de 1980. E diz respeito à defesa dos direitos difusos e coletivos em juízo. Bom, isso aqui, qual que é a diferença entre direito difuso e direito coletivo? Isso aqui já merece um vídeo à parte, tá bom? Por enquanto, pra você entender bem, eu vou ficar só com exemplos, tá? O direito do consumidor, por exemplo, é um exemplo básico de direito coletivo. E o direito ao meio ambiente é um exemplo básico de direito difuso. Bom, esses direitos difusos e coletivos fazem parte do que se convencionou chamar de terceira geração ou terceira dimensão de direitos fundamentais. E eu realmente já estou devendo começar a tratar sobre a teoria dos direitos fundamentais aqui no canal. Vou fazer isso de forma descritiva, num primeiro momento, mas também vou apresentar uma perspectiva crítica, uma apreciação crítica a toda a nossa estruturação de direitos fundamentais, especialmente os direitos fundamentais sociais e esses aí também de terceira dimensão, então os direitos fundamentais de segunda e de terceira dimensão, a partir da ética libertária. Aliás, logo logo eu vou gravar um vídeo sobre libertarianismo e direito, no qual eu vou deixar essa proposta bem mais clara. Mas assim, para o que nos interessa, no vídeo de hoje, nessa segunda onda renovatória de acesso à justiça, nós precisamos notar que esses direitos coletivos e difusos, o direito dos consumidores em geral, o direito ao meio ambiente, por exemplo, eles são direitos que não têm a mesma estrutura de um direito individual e também não podem ser representados, não podem ser defendidos judicialmente como se defende, como se representa um direito individual. Você não tem o titular do direito lá para postular em juízo, para pedir tutela jurisdicional ao juiz. Então, uma primeira coisa básica é que esses direitos precisam de um representante ideológico, quer dizer, alguém que possa estar representando aqueles interesses em juízo. Aqui no Brasil, os exemplos mais conhecidos de representantes ideológicos são o Ministério Público e as associações. A Associação em Defesa dos Direitos do Consumidor vai representar os direitos dos consumidores em juízo. As Associações de Defesa do Meio Ambiente vão representar os interesses, o direito ao meio ambiente em juízo e assim por diante. E o problema não é só a representação judicial. É preciso que o próprio processo, é preciso que o procedimento do processo seja estruturado para atender as necessidades desses direitos, que são diferentes. Não basta a estrutura de um processo pensado para a defesa de um direito individual. Então, é necessário, inclusive, que haja técnicas processuais diferentes para atender aos direitos difusos e coletivos. Na verdade, toda a lógica de antecipação de tutela, de efetivação de direitos, de satisfação de direitos, tutelas satisfativas, antes do trânsito em julgado, antes da certeza, ela começou a ser implementada aqui no Brasil, começou a ganhar força, exatamente no que diz respeito à defesa de direitos difusos e coletivos. Então, como exemplos dessa terceira onda renovatória de acesso à justiça aqui no Brasil, e, inclusive, leis que ampliaram essas possibilidades de tutela jurisdicional diferenciada com antecipação de tutela, com liminares, com satisfação do direito antes do trânsito em julgado, exemplos disso nós temos na chamada Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347, de 1985, e na parte processual do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 1990. E, inclusive, essas duas leis, elas conversam entre si, elas se comunicam, uma complementa a outra. Já a terceira e última onda diz respeito à reforma interna do processo. Então, uma reestruturação do processo como um todo para que a prestação jurisdicional seja mais célere e mais efetiva. E aí a gente tem as ideias de direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e as ideias de direito fundamental à razoável duração do processo, assunto desses dois vídeos anteriores que eu já mencionei e cujo link você vai encontrar aqui na descrição. Mas não é só uma ideia vaga, imprecisa, uma ideia no ar de tutela efetiva e tutela célere. Não. Houve, de fato, reformas internas no processo. Houve alterações no processo, nos procedimentos, para permitir essa maior rapidez e essa maior efetividade do processo. E nós temos dois grandes exemplos dessa terceira onda renovatória aqui no Brasil, além da clara influência dela sobre os direitos fundamentais à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo que eu já mencionei. O primeiro exemplo dessa terceira onda é a previsão da antecipação de tutela no procedimento ordinário. Na época se chamava procedimento ordinário, agora é só procedimento comum. Isso aconteceu por uma alteração legislativa de 1994. E sobre a antecipação de tutela, também já existe um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Qual era a lógica? A lógica é que você só iria ter liminares antigamente em procedimentos especiais. Então, procedimentos desenhados especificamente na lei para atender determinados direitos e só aqueles direitos específicos. Por exemplo, as ações possessórias, o mandado de segurança e assim por diante. Com essa reforma de 1994, a antecipação de tutela se tornou uma realidade para todo e qualquer processo. E isso significa uma realidade em tese possível para todo e qualquer direito. Então, aí você tem um exemplo claro dessa terceira onda renovatória. E um outro exemplo de manifestação dessa terceira onda renovatória de acesso à justiça aqui no Brasil, objetivando um procedimento mais celere, mais efetivo, mais rápido. Celeridade é sinônimo de rapidez. Um exemplo disso é também a Lei 9.099 de 1995, que criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Mas aqui, para o que nos interessa, os Juizados Especiais Cíveis. Nós estamos falando de processo civil. Depois foram criados os Juizados Especiais Federais, em 2001, e, em 2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Mas a primeira expressão dos Juizados Especiais é lá em 1995, no contexto dessa terceira onda renovatória de acesso à justiça, pensada e verificada pelo Capelete e pelo Gart. Então é isso. Três ondas renovatórias de acesso à justiça. Em resumo, a primeira onda diz respeito ao problema da assistência judiciária aos pobres. A segunda onda diz respeito ao problema do atendimento dos direitos difusos e coletivos em juízo. E a terceira onda objetivou reformas internas do processo para maior efetividade e maior celeridade e maior rapidez. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações e permanecer atualizado. Deixe um comentário, deixe uma pergunta, deixe uma sugestão e compartilhe o vídeo. E até a próxima.